Antigamente existia um costume que hoje é bem raro de se ver, quando as crianças se aproximavam dos parentes mais velhos, eles comumente pediam a benção. Benção mãe, benção pai, benção tia, Deus te abençoe meu filho. Este tipo de diálogo tinha um significado bem interessante, pois demonstrava que os mais novos deveriam respeitar aqueles que tinham muito a oferecer. Porém quando tal respeito deixa de existir e cada geração para de se preocupar com a outra, a sociedade entra em colapso. Parece exagero? Então vamos à Bíblia. No terceiro capítulo do livro de Isaías, encontramos a decadência do reino de Judá, correspondente ao reinado de Acais, por volta de 734 a.C. Aqui encontramos uma sociedade antes de sua destruição por Babilônia. No meio da violência descrita pelo profeta, ele apresenta o desrespeito dos mais novos em relação aos mais velhos na lista dos graves erros que existiam na sociedade. No verso 5 lemos Entre o povo, oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Percebe como a falta de respeito para com os outros é um sinal da decadência de uma sociedade? Sabe, este texto que acabamos de ler, se refere a um povo que viveu no passado, e que por causa de seus erros foram destruídos. Porém estas histórias estão na Bíblia, para aprendermos com elas. Então o correto é nos questionarmos. Será que o passado não pode ser visitado para nos ensinar lições preciosas? Será que os mesmos problemas enfrentados por eles, não são enfrentados em nossa sociedade hoje? Será que o mesmo mal que os levou à destruição, não está levando nosso povo à destruição também? A verdade é que se quisermos melhorar o mundo, precisamos criar uma cultura de respeito, de união e honestidade. Mas não pense em fazer grandes passeatas ou campanhas para abalar o mundo. Comece na sua casa, dentro de sua família, em sua comunidade. Se você quiser mudar o mundo, comece mudando você e as pessoas próximas a você.